Fala galera, meu nome é Lucas de Graça e eu sou piloto do carro 11, da equipe Hero Motorsport. Fala galera, eu sou Bruno Batista, do Hero Motorsport, carro número 44. Mais conhecido como Spyder. A gente vai participar do Stock Test e vamos ver como é que a gente vai se sair, porque a gente é novato aqui na categoria, então vai ser difícil. Em que ano o motor V8 passou a ser usado na Stock Car? Não, ajuda a gente aí. Eu acho que é 2001, né? 2001. 2001. Tá bom, próxima pergunta. As mantas térmicas aquecem os penospirelli até o máximo de quantos graus? Máximo 90 graus. Boa! Em 2017, de Graça, ou eu, sofreu uma fratura na fíbula. Como ocorreu essa fratura? Como ele é meu pato, ele deve estar jogando futebol meio ruimzinho, né? Foi isso? Estou. De quem é esse capacete? Estou deixando. É, tchau Camilo, pode falar. Tchau Camilo. Que pista é essa? Curva 1, 2 e 3 de Curitiba. Certa resposta. Qual é a média do índice anti... Antidetonante, você não consegue nem ler, é Spike. Qual é a média do índice anti-detonante octanagem da gasolina pódium da Petrobras? Ah, sei lá, uns 95 octanes. 97... Ah, quase. Com quantos anos, o Bruno Baptista foi campeão sul-americano da Fórmula 4? Quem é o Bruno Baptista? Ele ganhou a Fórmula 4 em 2015. Em quantos anos, é o ano que foi? Em 2015 você tinha... Quantos anos você tem hoje? Se não você tinha 18, 17, acertei. Não. Valeu galera, esse foi o Stock Test. Acompanha a gente aí nas redes sociais da equipe Hero Motorsport. Acompanha a gente aí nas redes sociais da Fórmula 4 em 2015.